Salve, salve, Saravá, Fernando da Tenda de Umbanda Caboclo Giramundo da cidade de Itu em mais um dia aqui no nosso canal de Umbandistas falando para Umbandistas e Adeptos e hoje vamos fazer uma coisa diferente um amigo, um professor aqui de educação física da nossa cidade, meu amigo em particular senhor Lineu Leite pediu um vídeo sobre mãe Iemanjá então atendendo aí o meu amigo, vamos falar hoje um pouco sobre essa orixá, Iemanjá que na tradução, na tradução assim meio que ao pé da letra seria Iemojá Iemojá, mãe dos filhos peixe mas Iemanjá é uma orixá, é a grande mãe, junto com Oxalá que é o grande pai eles detêm aí o maior número de filhos de santo, como é popularmente dito nos terreiros então Iemanjá na Umbanda Sagrada, ela é a orixá positiva, assentada no trono da geração junto com seu par, o polo negativo pai Omulu então Iemanjá está assentada no trono da geração, a grande mãe geradora, a mãe que gera então se a gente pensar bem a grosso modo nós morremos no mundo espiritual para começarmos a nossa vida material então Iemanjá é essa geração do final da vida espiritual, o desligar ali da vida espiritual e ela gera a nossa vida e pai Omulu faz o reverso encerrando a nossa missão no plano material pai Omulu gera a nossa vida em espírito então por isso os dois são polo positivo e polo negativo do trono da geração Iemanjá é ativa, então nós não buscamos outra coisa Iemanjá ela não produz essa energia da geração ela é a própria geração então se nós quisermos ter contato com essas energias geracionistas ou geracionais, se assim é o nome nós precisamos encontrar mãe Iemanjá então essa geração de Iemanjá é como um grande chuveiro que ao invés de cair a água, cai essa energia da geração se nós sairmos desse chuveiro essa energia ainda continuará caindo então por isso ela é a positiva ela é a ativa no trono Iemanjá é a grande mãe mesmo onde a gente vai encontrar colo onde a gente vai encontrar calma onde nós vamos encontrar menos perturbações então a essa mãe nós recorremos geração, gerar o que? que Iemanjá gere o final das minhas inimizades por exemplo, que ela me gere novas oportunidades para que eu mesmo possa me conhecer que ela gere novas oportunidades novas chances de repente na minha vida espiritual no contato espiritual na minha vida do terreiro na minha vida como médium que ela gere novas chances de eu poder corrigir os meus defeitos então ela gere, que ela me gere segurança a partir da fé que ela me gere segurança a partir do amor que ela gere coisas boas a partir do conhecimento a partir da justiça da lei, da geração, da evolução e da própria eu falei, né? da própria geração que ela gere, por exemplo a oportunidade de eu ser um ótimo um melhor pai se eu não posso de repente ter um filho a mãe ela recorre a Iemanjá para que Iemanjá se assim permitido pela lei maior e justiça divina que ela possa ser também uma mãe tanto quanto Iemanjá Iemanjá tem o seu reino aquático então a mãe a grande mãe da água é mãe Iemanjá não somente imaginando o mar água salgada a grande mãe do reino aquático é Iemanjá então é isso o vídeo de hoje vai ser curtinho explicando, né? vou me me propor a fazer vídeos menores com mais explicações então se você gostou aí inscreva-se no canal deixe o seu like ative o sininho para receber as notificações e faça igual o Lineu nos comentários deixe o seu pedido que se possível eu atenderei no próximo ou nos próximos vídeos desde já um grande abraço saravá e aí e aí e aí e aí e aí e aí